E vamos pensar aí, eu queria até aproveitar um pouco pelo juridiquês, aproveitar essa empolgação do Clever, a Lu vai ficar brava comigo, mas queria fazer um comentário aqui que o problema no Brasil é que a gente tem um modelo de impeachment que ele acaba sendo usado como se fosse um voto de desconfiança. O voto de desconfiança é comum em regimes parlamentaristas, em que se exige apenas uma instabilidade política, mas não necessariamente uma prova jurídica de cometimento de crimes ou ilícitos. O impeachment, que é usado em regimes presidencialistas, deveria ter ali, de fato, a comprovação de dolo, a comprovação de ilícitos, de crimes mesmo, ou de irregularidades. O que aconteceu com a presidente Dilma? O que acontece na história do Brasil? Pouco mais de 30 anos de Constituição, já tivemos dois impeachments presidenciais. É que a gente usa o voto de desconfiança como se impeachment fosse. Então, se não tem clima político, se o parlamento não apoia o presidente, ele se reúne e, inventa, aí eu vou dizer, ele pode supostamente inventar qualquer desculpa para derrubar o presidente. O presidente, no caso da ex-presidente Dilma, foi a pedalada fiscal. No caso do Collor, foi a tal da Elba, não foi? Era a gente, foi. Era a gente de Elba. O jardim da casa da Dinda. Todo mundo denunciando a sua idade. Se fosse devolver, por resolução, o mandato, se fosse devolver simbolicamente o mandato a ex-presidente Dilma, que devolveu também ao presidente Collor. Então, porque foram processos semelhantes. É isso. Quando o presidente perde o apoio do parlamento, o Congresso Nacional tem muita força. E aqui fica um apelo para quem, às vezes, vota em deputado ou em senador. E, ah, não sei quem me pediu para votar, sai com a listinha. Gente, pensa muito bem quem você vai votar, porque hoje o Poder Legislativo tem muita força. O Poder Legislativo já derrubou no Brasil dois presidentes da República, porque perderam o apoio do Congresso Nacional. Então, é um presidencialismo que a gente tem aqui um pouco mambembe, eu penso. Porque esses impeachment que aconteceram, na minha opinião, depois o Flávio, que também é jurista, acho que vai querer comentar. Flávio Bassi, que está aqui, meu amigo. Oi, Flávio. Esses impeachments, eles têm muito mais cara de voto de desconfiança do parlamentarismo.